Fiat Uno, um dos maiores sucessos de vendas da Fiat do Brasil. Ao longo de sua vida, vendeu como água e conquistou uma legião de fãs pela sua robustez e baixo custo. Apesar da popularidade adquirida desde 1984, algumas poucas versões especiais foram fabricadas e poucas foram vistas em nosso país. Hoje, iremos conhecer elas. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, dê aquela força. Iremos elencar todas elas agora. Em 1989, um Uno CS Top foi criado para celebrar a marca de um milhão de carros vendidos dentro de nosso país. A Fiat está comemorando um milhão de carros vendidos no Brasil. Um carro vendido em cada minuto e meio nos últimos 13 anos. A consolidação de uma marca, uma ideia que deu certo. E para você comemorar, a Fiat está lançando uma série especial, rigorosamente limitada. Uno CS Top, um motor 1.5 de 82 cv. Um veículo exclusivo interna e externamente. Fiat um milhão. Comemore com o Fiat Uno CS Top. Era baseada na já conhecida versão CS. Topo de linha do Uno, com detalhes de acabamento interno e externo, parecido com as versões CSL de Premium e Elba. Oh, e adesso me dirá que anche questa Uno è brasiliana. Si, è fatta in Brasília e exportata in Italia. Lazaroni brasiliano, técnico della squadra brasiliana, alla guida di una Uno brasiliana. Viacere, io sono un papa. È comandante, estudo. Una Uno fatta in Brasília e exportata in Italia, ma non è brasiliano, non è vendettino. Oh, è vendettino. A versão Export. Por sua vez, esta conmemorava a marca di un milhão de unidades exportadas pela Fiat do Brasília. Comandante, sono in Brasília. Ma no! È vero, fabbricano e exportano le Fiat. Ma sei pazzo? Hanno lanciato la Uno CS Export, serie limitata, motore E201, 1500 a benzina, rifiniture speciali per celebrare il milhione di Fiat brasiliane exportate. Qui te lo ha detto questo, Lazzarone? Siamo in Brasília. Uno CS Export. Comemore qui un milhão di Fiat exportati per lì. Este modelo aproveitava la logistica di exportazione per la propria Fiat in Italia, pois, in quel paese, este modelo brasileiro era vendido com a opção mais barata a Uno Italiano, che già dispunha di una nuova carroceria por lì. Também era baseado na versão CS, mas tinha acabamento próximo às linhas CSL da Fiat. Esta versão, aliás, dispunha, inclusive, da mesma faixa lateral cinza dos modelos CSL de Prêmio Elba. Em 1991, após o lançamento do sucesso Mili, no embalo da nova política tributária implantada pelo então presidente Fernando Collor para veículos 1.0 litro, já com o facelift da dianteira deste ano, a Fiat, ainda com o modelo de farol quadrado, estreou a edição especial Brio do Mili. Foi a primeira modificação do motor de 994 cilindradas cúbicas que ganhou no Brio, carburador duplo e novo comando de válvulas, além de uma taxa de compressão elevada e a potência que subiria de 48 para 54 cv. Por fora, se diferenciava apenas do adesivo da coluna C em alusão à série. O Brio também tinha detalhes avermelhados tanto nos bancos quanto no forro das portas. A Fiat voltaria a produzir uma versão especial apenas em 97 com a SX Young. Pode-se dizer sim ser uma versão especial. Foi a primeira vez que uma fábrica oferecia um pacote visual mais personalizado jovem com adereços e adesivos exclusivos. Podemos dizer que a versão Young foi a despedida da primeira geração. Tinha um painel de fundo branco, revestimento de bancos exclusivo, termômetro de temperatura, para-choques na cor cinza, vidros verdes e retrovisores com regulagem interna antes ausente do modelo. O carro mais econômico do Brasil ficou ainda mais econômico. Após a última reestilização do Uno, com as mudanças da geração de 2004, a Fiat trouxe como versão especial um Uno Wei Xingu, em homenagem a indigenistas nacionais e a reservas no Brasil. Possuía adesivos típicos indígenas, além de uma vasta lista de equipamentos, como trio elétrico, bancos em veludo e apoios de cabeça traseiro nos bancos. E nesta carroceria antiga do Uno, a versão Grace Mille, de 2013, encerrava a sua produção no Brasil depois de quase 30 anos de sucesso. O modelo era limitado a 2 mil unidades numeradas, apenas nas cores verde e prata. Tinha detalhes de acabamento caprichado como nunca antes, pedaleiras e carpetes exclusivos, faróis escurecidos, ponta de escape diferenciado e seu nome significava muito obrigado em italiano. A nova geração de Fiat Uno, lançada no Brasil, teria também uma série de versões especiais. Porém, neste modelo, iremos elencar na próxima ocasião. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, nos dê aquela força. Aqui, a história dos automóveis nacionais e estrangeiros na sua plenitude. Um abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!